Bom, nós estamos aqui só para lembrar, eu sei que não precisa ficar lembrando, mas domingo tem RIC Rural. Pois é, e com cada assunto interessante, vejam só. No RIC Rural deste domingo, você vai ver que tem muitos produtores rurais apostando na Bolsa de Valores. Sistema FAEP Senar Paraná disponibiliza aos produtores um novo aplicativo para previsão do tempo, com informações de temperatura, chuva, cobertura de nuvens, entre outras, para todos os municípios do Paraná. Agricultores acumulam prejuízos por falta e oscilações de energia elétrica. O cooperativismo de crédito é o assunto da reportagem especial da série sobre os 50 anos da OCEPAR. E no sabor da terra, a receita do puteiro, prato espanhol cheio de ingredientes e sabor. E esse puteiro, Rui? Gente, maravilhoso, né? Com essa quantidade de ingredientes. Sabor delicioso. Domingo? Nove da manhã, não perde o programa não.